Bem pessoal aqui quem fala é Thales Augusto e vamos para um vídeo rápido Mais um da nossa sequência de vídeos postados todos os dias aqui no canal Dessa vez a gente vai falar sobre uma plataforma de produtos Aqui a gente está falando de produtos físicos ou infoprodutos Que são produtos de informação como um ebook, um curso e etc Então, bom, para quem me acompanhou aí no passado Eu tive um hiato aqui no canal de pelo menos dois anos E nesse hiato eu acabei ficando sem postar vídeos E na época só se falava aqui sobre Hotmart, Monetize e no máximo sobre a Eduz Mas nesse meu retorno eu já conheci que existe mais uma plataforma Eu não tenho nenhum vídeo gravado sobre ela, resolvi gravar aqui só para passar para vocês Eu baixei o aplicativo, vou mostrar por dentro do aplicativo E a gente vai ver aqui também o site Esse site dele é responsivo para mobile Assim que você se cadastra na plataforma Você tem que informar os seus dados pessoais, enviar documento, conta, tudo, certo? Precisa enviar todos os dados para poder ser habilitado O funcionamento é semelhante a qualquer outra plataforma como essa No aplicativo você não consegue ver os produtos Então aqui você consegue Então você tem os produtos existentes, os seus, né? Aqui se você criar algum produto Você tem a loja Onde tem os produtos que foram criados por outras pessoas Que você pode se afiliar E existem os produtos digitais Aqui são produtos físicos, né? Cápsulas, etc. Que é enviado para a casa das pessoas E os produtos digitais Cada produto desse, ó Imagina aqui, ó Deixa eu pegar esse Bot, Milion, Cassino Aqui, ó Não, vou pegar esse Bot, Milion, Cassino Vou pegar esse Vamos pegar um exemplo aqui Método online milionário Mais informações Só para mostrar para vocês Pronto, ó Aqui tem o site Tem o preço R$197,297 A comissão dos afiliados 40% E você pode ganhar até R$118 Então Que é uma venda desse produto Você ganha isso Se você quiser Divulgar esse produto Basta clicar nesse botão Promover Depois o seu cadastro está feito Você manda uma solicitação Ela foi aprovada Alguns vão para a moderação Os que vão para a moderação Você ainda não pode divulgar Os que já ficam liberados para divulgar Ó Está vendo aqui Mostra os perfis Outros produtos do cara Você pode vir aqui Em links de afiliado Ó Aí você recebe Os seus links Para a página de vendas Página com delay Para um mini curso Sem uma fé Mini curso Para o checkout Direto para a página de pagamento Com os diferentes preços E etc Basta copiar Posta nas suas redes sociais Se alguém comprar Essa comissão aqui Será sua Tá Então basicamente é isso A plataforma Como qualquer outra Plataforma de afiliado Né Eu me afiliei A um produto Né Produtos que promovo Foi um produto de Um curso de inglês Pretendo divulgar esse daqui Onde a comissão é de 60% Eu pretendo postar isso Nas minhas redes sociais Para ver se consigo vender Olha quanto que é aqui Esse curso de inglês aqui E eu posso ganhar Até 88 reais e 20 centavos E ele tem aqui Os links Né Os detalhes da campanha Na verdade O merchandising Que são os textos Que você pode usar Para divulgar Aí dentro das suas redes sociais Junto com o programa De recompensa Que o pessoal tem Né A própria produtora tem Os links de divulgação De checkout E tem as campanhas As campanhas Aqui não tem nenhum Ainda cadastrado Tem que ser configurado Na verdade As campanhas É o pixel Para você botar Em anúncio E etc Mas não tem como Detalhar agora A respeito disso não Certo Mas enfim No geral É isso Certo A plataforma Tem a área da loja Onde você consulta Os produtos Os afiliados Tem o banco virtual Que é onde tem As informações de pagamento Sua conta bancária Responsáveis E etc Funciona bem Responsivamente No próprio celular Agora vamos para o aplicativo Só para você ver A diferença Eu estou aqui Com o meu No meu celular Com o aplicativo Pronto Uma vez o aplicativo Carregado Você vai ver Que eu não fiz Nenhuma venda Eu me cadastrei Aqui Para poder mostrar Para vocês Vou começar A ofertar Aquele curso de inglês Nas minhas redes sociais Aqui É só relatório De vendas Que você acompanha As notificações Detalhes do site Os produtos Que você promove Então se você já Se afiliou Um produto Ele vai aparecer Aqui Está vendo Junto com os links De afiliados Que você pode utilizar Uma pena Algo a melhorar Aqui Eu não encontrei A loja Então você não pode Se afiliar A novos produtos Tirando aplicativos Dependendo do site Para o cadastro Também É melhor fazer Pelo site Para o aplicativo Fica muito ruim Certo Mas a plataforma Aparentemente É boa Confiável Já tem muitos vídeos Sobre ela pagando Tá E aí É isso pessoal Esse vídeo É só para deixar Mais essa visão Geral Dessa aplicativa Mais um vídeo Dos por dentro Do aplicativo Aqui a gente Mostrou também O site Da empresa Falei um pouco Sobre o cadastro Sobre os pontos E como é que você faz Para ganhar dinheiro Com ela Tá bom É real Paga mesmo Você vendeu Depois de um tempo O dinheiro libera E você transfere direto Para a sua conta A compra realizada Tá bom Vou ficando por aqui Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau